Rafa. Oi, tá me ouvindo? O que que foi agora? Ai, apareceu um cliente aqui, a gente tem uma filmagem e tinha reagendado pra semana que vem, só que ele quer que faça amanhã. Oi. Ai, Rafa, eu acho que você não vim, não é possível. E aí, família, tudo bem? Olha a expressão de fome. Gente, eu não tô conseguindo pensar em nada, tô morrendo de fome, morrendo assim, ó, posso cair duro aqui. A gente tá indo pra rancharia, vamos passar o final de semana lá com minha mamãezinha. Sim. Mas passamos aqui no McDonald's porque o Matheus tá com muita fome e a gente não conseguiu almoçar hoje porque foi uma loucura o dia. Então a gente vai comer rapidão. E aí a gente vai direto, né? Já tá com as coisas aqui dentro. Não, já tá tudo pronto. Quando eu falo tudo, mostra tudo o que que é ali, peraí. Aqui, isso é tudo. Ou a mochila. Na realidade, lá atrás tem nossos travesseiros, que a gente leva os nossos travesseiros. Ah, mas é uma mochila, a gente não leva muita coisa, né, gente? É, gente, porque a gente vai tomar banho, vai chegar lá, vai tomar banho hoje, aí a mãe acorda, usa a mesma roupa, toma banho à noite e faz um domingo, acabou. Oi, eu quero dois shaders completos, com batata grande e coca zero. E o... É... Qual que eu quero? O milkshake de osmaltini. E o milkshake de osmaltini e o milkshake de morango. Tá gostoso do milkshake de morango? Tá, então eu vou querer um. É isso, gente. Partiu o rancharia agora. Vamos ligar pra mãe do Rafa agora, pra gente dar uma trollada nela, falar que a gente não vai mais pra rancharia. É a ideia do Matheus, gente. Eu não sei de nada. Ela vai ficar triste. Então vamos ver. Vamos ligar pra ela. Vamos. Oi. Oi. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem, Fé. Então... Estou acabando de lavar o quintal. Ah, e aconteceu um outro imprevisto aqui, acredita? Ai, meu pai é Tami. Rafa. Oi, tá me ouvindo? O que que foi agora? Ah, e apareceu um cliente aqui, a gente tem uma filmagem e tinha reagendado pra semana que vem, só que ele quer que faça amanhã. Oi. Oi. Ai, Rafael, acho que é pra você não vir, não é possível. Ai, mãe. É verdade mesmo? É. E aí agora, eu não sei, eu até pensei de gravar de manhã e aí eu vou no bate-volta amanhã depois do almoço. Ah, não, não vem, não. Melhor não. É, né? Ah, eu não sei. Mas que meu coração tá me apertado desde ontem. Não. Onde? Não, mãe, é brincadeira, é brincadeira. Cacete. Eu já tô nervosa com essa situação. Por que que você tá nervosa? Ah, eu tô preocupada com você chegar à estrada, maramba. Não. Nem pra mim, não, que é pior. Tá moindo, Sato. Tá moindo. Eu nem, eu não sei hoje, a marmiteia que tá inteira aqui que eu não consegui nem comer. Por quê? Nossa, que ansiedade, tá moindo. É. Não, tá... É o Matheus que tá mandando essa mentira. Foi, mãe. Foi, Matheus. Não queria falar nada. Sogra, eu não faço isso. Foi ideia dele. Liga pra sua mãe e fala que a gente não... Não faz isso não, que eu infarto aqui, sorriso. E a gente tá filmando ainda. Fala um oi pra galera do YouTube. Fala um oi pro YouTube. Ai, não acredito que eles estão fazendo isso comigo. Pelo amor de Deus. Ai, mano. Tá, beijo só. Daqui a pouco a gente tá aí. Amém. Tchau. Tchau. Ficou nervosa. Deixa eu localizar vocês. A gente ia pra Rentecharia semana passada. Só que aí deu um problema, aconteceu um imprevisto. A gente não conseguiu ir, preciso desmarcar. E minha mãe tinha preparado tudo, comprou pão caseiro um pouco. E ela ficou muito chateada. E ela ficou muito chateada. E aí eu falei, não mãe, não fica assim. Agora desmarcou de novo. Ah, então não é pra ver que eu tô assistindo a perda. Não, filho. Aí, filho. Mas tamo indo. Tamo indo. Pra quem não sabe, o Rafa é de Rancharia. Ele nasceu lá. Se você é novo no canal e não sabe. Só que fica pertinho em Londrina. Tipo, duas horas, duas horas e meia, né? Sim, é do lado. Eu sou de Rancharia. Mas eu sou quase, quase... Mais um... Mas quanto tempo você mora lá? Porque eu saí de Rancharia com 17 anos. Aí fui estudar num cursinho em Maringá. Aham. Por um semestre. E logo no ano seguinte, eu passei na UEL em veterinária e vim morar. Meu irmão em Maringá, meu irmão Maisel, ele morava. E em Londrina, meu irmão do meio morava nisso. E a gente foi morar junto porque eu fui fazer UEL veterinária. Então você foi pra Londrina com 18 anos. Com 18, é. Londrina tava com 18 anos. Então você tá com 23, quase metade da minha vida. Quase o tempo que eu saí de Rancharia. Você já é quase londrinense. Sim. Mas Rancharia é tão pertinho. Só que qual que é o problema? De Rancharia. Esse canal vai chegar em algum lugar? Talvez não. Mas se você for proprietário de uma empresa de ônibus, não tem ônibus direto pra Rancharia. É um caos. Você demora duas horas pra ir de carro. De ônibus você demora tipo seis. No Natal de 2018, eu acho, a gente vai ir de ônibus pra Rancharia. Meu. Ai, que zufoco. Tem que fazer balde ação. Aí você para em Assis ou em Quatá e espera uma hora, duas horas, sei lá quanto tempo pra chegar o ônibus. Seis horas de viagem, não é um ônibus confortável. É uma função. Mas no começo, quando eu saí de casa, você que tá assistindo, se você já saiu de casa pra estudar por algum motivo novo, como eu tinha 17, 18 anos, você sente muito saudade de casa. Então eu ia pra Rancharia sempre que possível. Talvez de 15 em 15 dias ou de 21 em 21 dias. Caraca. É, não sei se é tudo isso. Porque também era caro. Tinha tanto dia pra eu ficar indo assim. Mas eu ia sempre. Você chorou quando você mudou? O que vai acontecer é eu chorar. Sério? Sério. Teve uma vez que eu liguei desesperado com meus pais. Só que aí também, eu chorava pela saudade. E também tinha a questão assim, da sexualidade. Na época que eu tinha um pouquinho de depressão. Né? Mistura tudo. Mas eu lembro uma vez que eu já liguei chorando com meus pais. Porque eu quero ir embora. Vou morar em Rancharia. Arrumo um emprego aí. Não quero mais. Ai, fofíssimos. No dia seguinte, eles estavam aqui. E o meu pai falou assim, olha, eu achei... Lá, no caso, aqui. É, aqui e lá em Rancharia. E Londrina. E Londrina. Aí ele deixou uma velzinha assim, ah, eu achei esse papel aqui, eu acho, no jornal, eu acho que tem tudo a ver. E aí a frase falava assim, desistir antes mesmo de começar é um modo triste de viver. Nossa, profunda, né? Profunda, sério. Eu li aquilo, aí eu chorei. Aí eu falei, é isso. Não vou desistir. Falei, obrigado. Daí eles foram embora, eles foram lá, viram que eu fiquei calmo, que eu tô certo. E foram. Meus pais sempre vieram muito pra Londrina também. Então... E vocês sempre foram por lá, então vocês estavam sempre juntos, no caso. Sim. Sim. É que eu não morei todo o período com o meu irmão. Até um período. Porque depois ele abriu uma escola de música, lembra? Daí. Aí foi cada um pra um canto. Mas enfim. E meu irmão Maringáqui aqui do lado. Você lembra o caminho aqui, né? Olha o mapa aqui, ó. A direita. Gente, eu não tenho dificuldades. Até se ele põe o mapa e aí ele não segue o mapa. Eu tenho dificuldades com o mapa, porque quando chega tipo bifurcação e tem três pistas, aí eu já falo, meu Deus, pra que pista eu fô? Então o GPS aqui fala, é essa? E ele, qual que é? Enfim, gente, é isso. Mas... Nós estamos na metade do caminho, falta só uma hora. É. Mas, é... Agora eu tô mais... Nem acostumado, é que agora já não dá mais tempo. Porque a vida vai acontecendo, você vai ficando adulto. E aí, você acha que é época de universidade e você não tem tempo? O engano seu, querido. Porque depois de você se formar, vai ser pior, entendeu? Sim. E aí, eu vou bem menos pra rancharia. Tudo bem que esse ano teve a pandemia, mas... Não, esse ano a gente só foi duas vezes. É a segunda vez que eu tô indo pra rancharia. Uma no meio da pandemia, porque a mãe da Rafa tava triste e a gente também tava. E a gente precisava ver ela. E eu falei, não, vamos lá, com todos os cuidados possíveis, a gente veio. Sim. E agora. Tem novembro, gente, do céu. Meu Deus do céu. Mas... E é tão pertinho, né? Não, a gente esqueceu que era perto. Porque assim, quando a gente vinha pra cá, a gente falava, nossa, duas horas é muito longe e tal. Só que agora a gente foi pra Praia do Rosa fazer o nosso... O nosso... O ensaio de um ano. O ensaio do Boss Wedding. Como é que chama isso? O ensaio de um ano, isso, de bodas. E aí foram doze horas dirigindo. E aí a gente relembrou, tipo, mano, rancharia é pertíssimo. Doze horas dirigindo. E pra rancharia você vem duas horinhas aqui, gente. Ó, tamo saindo as quatro, seis horas, a gente vai tá lá, entendeu? Mas tamo chegando. E aí, rancharia, velha, chegando em rancharia. Gente, essa é a avenida que a gente chega, que a gente vai embora e só tem eu mesmo. Ah, vai começar, vai começar, falar mal da minha cidade. E a avenida é essa, não é a principal? Mas tem outra, lá na frente, tem uma avenida que cruza ela assim, ó. Mas, ó o Cristo. Tem duas... Ó o Cristo. O que eu nunca entendo, ele fica meio de costas pra galera, é uma polêmica. É pra quem vai embora. É. E aí, sai, sai. Oi, meu Deus do céu. Oi, oi. Olha a felicidade, Konek. Como você tá curtindo. O que é isso? Oi. Achou que a gente não vinha? É. Eu acordei. Mas que eu mandei vocês em um pacorra. Ei. Oi, Niquinho. Oi, Niquinho. Oi, Niquinho. Que porra é essa? Que novo? Chegamos. Ó, minha sogra também já é a louca das plantas. Olha o tanto de plantas que tem aqui. A gente puxou pra ela. Mas é bom que tem aberto, né? Lá em casa você não tem. Ali também, olha que bonitinho. Ah, você plantou? Ganhei, na verdade. Ai, quando eu era criança eu comia isso aqui. Você comia? Você fazia um chá, hein? Aham. Pegava assim e comia. Aquela ali, como chama? Que é capim de cidreira. É capim de cidreira, não é? Isso. É negócio crevo. É isso. Gente, é isso. Vem com mãe. Segue a gente nas redes sociais. E a gente volta semana que vem, porque a gente vai gravar um vídeo com a minha sogra respondendo algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. A gente vai gravar um vídeo com você. A gente vai gravar ainda, não gravamos. Responder umas perguntas que eles mandaram no Instagram. Umas perguntas bem polêmicas. Vou ter que ouvir esses dois agora. É, um assunto sério. Volta aqui semana que vem então pra assistir esse vídeo, tá? Beijo. 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 Chega, amor.